Vem rápido, antes da morte o acima! Matei! Caralho, isso aqui é o... A almofada de... De afinete, saiu da casa cheia de flash. O que é isso aí? O queVe? Vem rápido! Conta que era esse tipo! Tchau, fome! Vem rápido! Eu acho que eu vou te dar um golpe de golpe Eu vou te dar um golpe de golpe Eu acho que eu vou te dar um golpe de golpe E aí O que é isso? Não, 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 não. Vai mesmo? Vai mesmo? Vai mesmo? Eu estou a fator Poxa grande Dá-te um grande item. 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 Eu não posso fazer isso ainda! Desenvolvam os inimigos! É legal que eu matei com a perfuração de uma chave.